Um carro atinge um motociclista... Não tem nada a ver, né? Um carro atinge um motociclista com tudo. O piloto chega a ser arremessado por vários e vários metros. Aqui a imagem, ó. Abre aqui pra mim, Rubão. Ó. Tá aqui o acidente. Você tá vendo, né? O que tá acontecendo. Olha lá, ó. Gente, e ele já vem acelerando. É isso que eu tô achando estranho. Pra mim tem mais coisa nessa história. Pra mim tem coisa aí. Ele já vem acelerando, cruza preferencial, joga o motociclista pelos ares e vai embora. Aqui, ó. O motociclista que viu o outro também. Eles vão atrás, ó. Esse motociclista fugiu. Ninguém sabe. Ninguém viu agora onde ele está. Isso em plena 5h30 da tarde, região do Parolim. Um acidente gravíssimo. Veja como foi. A motocicleta é atingida e o piloto jogado para cima. Ele cai na calçada, já distante do local da batida. O motorista do carro sequer para e foge em alta velocidade. Ele avançou a preferencial que era do motociclista. O acidente aconteceu no bairro Parolim, em Curitiba. Um motoboy atingido pelo veículo Ford Fusion foi atendido por socorristas do SEAT e levado ao hospital Cajuru, onde segue internado. Ele tem 25 anos e seguia aqui por esta rua, a Maria Moscar de Fanini. Quando bem no cruzamento com a Avenida da República, o carro veio de lá. tem toda a sinalização aqui no chão, mas o motorista não respeitou e avançou a preferencial do carro. Sobraram estas peças e da motocicleta que ficaram aqui no local. Logo depois do acidente, o motoboy vê a cena e segue o automóvel. Ele anota a placa e os dados foram repassados ao Corpo de Bombeiros e também à Polícia Militar. Apesar do forte impacto, o motoboy Maicon Eduardo Sallin Ribeiro levou muita sorte e está fora de perigo. Por mensagem, ele conversou comigo entre a noite e a madrugada. Estava a caminho do que eu trabalho à noite, né, para complementar a renda. Aí entrei no brigadeiro franco e na hora que eu abri o olho eu já estava aqui no Cajuru. Com bastante dor, com alguma fratura e ainda consegui ver o vídeo, né, do momento que aconteceu e vi também o que quem fez fugiu, né, não teve a responsabilidade de prestar o auxílio. A Delegacia de Delitos de Trânsito trabalha para identificar e prender o motorista que provocou o acidente e fugiu sem prestar socorro. E ele precisa ser identificado imediatamente, né, imediatamente. Botar na conta aí de quase 35 acidentes diários em Curitiba, esse número está aumentando um pouquinho, chegando a quase 40, mas da metade tem motociclistas. 20, 22 acidentes, né, e não pode. A omissão de socorro é crime. O acidente de trânsito em si, ele não é criminoso. Ele não é. Né, pode resolver, não, viu, ficou tudo bem, resolve ali, nem precisa chamar a polícia, nem nada, resolve, esse é o meu seguro, aciona aí, terceiro, aquela coisa toda. Não precisa nem de polícia, nem de nada. Agora, a omissão de socorro é um crime. Aí ela já não é só uma previsão do Código de Trânsito brasileiro. Aí já é crime mesmo. E assim tem que ser tratado, porque não dá pra você conceber que um ser humano abandone o outro. Depois dele ter causado um dano pra essa pessoa, a moto vira nada, gente. Esse motociclista sobreviveu por sorte. Sobreviveu por sorte, mas está estranha essa história. Por que esse motorista já veio dali acelerando? A placa de pare está muito bem identificada, no chão tem a pintura, olha lá, ele não para. Ele não para. Tem caroço nesse angu aí. Tem que tirar esse caroço de lá. Agora são sete horas.